Não me amore de novo. Todos vêm para o Hotel da Paz. Porque não querem morrer. Eu nunca vi alguém que teme tanto a morte como você. Nunca vi. Desde que você chegou, deveria ter se arrependido. Se escapar desta vez, espero que aprenda a ser gente. Não gasta tempo nem esforço. E não adianta nem implorar. Eu não vou mandar-a embora. Vá para o seu quarto. Eu não sou o Boba. Eles virão aqui e invadiram o Hotel da Paz. E eu não matei. Não precisava ter matado aquele cara. Você sabe a verdade, mas não me perdoa. E você, o Todo-Poderoso, pode me deixar ficar. Quando está com fome, despeja sua raiva em mim. Disse que eu menti, mas a mentira maior foi sua. Se você fosse limpa, não teria vindo para o Hotel da Paz. Se eles entrarem, você pode matar a todos. Você pode? Se pode, você não dá a mínima. Você vai me deixar aqui esperando pela morte. O Matador abriu o Hotel da Paz e é a maior mentira do mundo. Quer que eu faça um massacre só para acreditar que eu sou um matador? Se não confia em mim, vá embora e morra! Vinho. Rápido! Rápido! Não faça isso! Rápido!